Lamba Saia DJ prepara o som que o show vai começar Eu quero ver a galera toda geral dançar Solte a batida do beat, essa é hit do verão Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão E as meninas vem mexendo Tô, 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 tá, 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 tá no chão E dá-do-do-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- DJ prepara o som, que o show vai começar Eu quero ver a galera, toda geral dançar Solte a batida do beat, essa é 20 do verão Você passa pra tocar no paredão Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão E as meninas vêm mexer Eita bebê Eita bebê, vamos embora Eita bebê, será que eu aguento? Eita bebê, será que eu aguento? Ei, 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 ei Vou jogar, vou jogar, vou jogar Eita bebê Eita bebê É que eu aguento? Legenda por Sônia Ruberti